Oi gente, dia 1º de julho, muito bom, promoção aqui na Angelina, olha o macaquinho que eu tô vestida Que lindo, esse macaquinho é promoção, vou mostrar tudo que tá na promoção aqui pra você vir buscar sabendo que tem Esse macaquinho tá de R$65,00 por R$35,00, não é isso? R$35,00, tá? Eu visto R$54,00, olha gente, o que eu posso dizer pra vocês é que é peça única, tá? Eu mostro aqui, um ou outro tem mais quantidade, então vocês vêm correndo, tá? Olha um monte de coraçãozinho que já tá saindo, vem correndo pra você achar Vamos fazer um vídeo rápido, tá? Vai falando aí pra chegar as pessoas Não, tá chegando, tá chegando, tá chegando, as pessoas vêm Vamos lá, depois assiste de novo, ó, você assiste de novo depois pra gravar os preços, tá? Compartilha o vídeo da Angelina pra sair do bloqueio, porque ontem eu fiz um vídeo de 10 minutos E apareceu tudo preto, tá? Hoje não é sábado? Sábado, hoje foi domingo, obrigado, hein? Então, você que pode, compartilha o vídeo da Angelina, tá? E assiste de novo depois na sua linha do tempo Compartilha na sua linha do tempo e assiste de novo pra você gravar os preços E vem aqui, ó, vem, vem pra cá Vem que aqui nós temos coisa boa pra você que é gordinha, tá? Enquanto a gente não consegue emagrecer, vem buscar a roupa aqui O certo é emagrecer, perder peso, tá? Porque sobrepeso é muito ruim, dói joelho e acelera o coração Então a gente tem que se cuidar da dona coluna A gente tem que brigar, tá? Assessoria hoje tá ótima Então, assim, é emagrecer O certo é emagrecer, substituir fritura por legumes, esse tipo de coisa Por assado Mas enquanto não emagrece, vem aqui pra Angelina, rua, Jornal de Abreu 137 Desce na esquina, Cardeleto Vem em direção do shopping Carla Você vai passar na minha porta Vou mostrar aí, mostra o macaquinho aqui Mais macaquinho Vamos lá, meninas Um arraso com esse aqui Ó, você descolaica, tá? Vai, mostra aí, minha filha Isso Esse daqui é de crepe, tá? Crepe colastando Estica Crepe colastando Estica O bolsinho, olha que lindo Uh! O precinho melhor ainda R$35,00 a pena R$35,00 Vamos lá, vamos mostrar De R$75,00 por R$35,00 Esse é crepe R$35,00 por R$35,00 Olha, tem no você Esse aqui é elastano Isso aí, lilás Ó, a pedraria Que lindo, gente Ele é GG, tá? Que estica Solta aí, vamos lá Ó, esse aqui é peça única Conta-cur Isso, de R$130,00 por R$45,00, tá? Tem um buraco aqui, ó Mas você pode jogar Uma blusinha Por baixo Olha o tamanho É enorme Que tamanho ele é? R$60,00 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 De viscose, tá? De viscose, tá? R$45,00 Isso Esse daqui é de crepe Também, ciganinha de alcinha Por R$35,00 De R$75,00 por R$35,00 Agora os bores Lindo, que nossa Olha Olha, tamanho GG Com bojo Com bojo Não precisa soltar sutiã, meninas Isso aí Saindo por R$35,00 apenas Apenas Olha que lindo Esse também Bora, vem buscar, gente De R$65,00 por R$35,00 Apenas Olha que maravilha Tá assistindo aí? Tá dando pra ver? Tá Tô aqui pra fazer o melhor pra você Tá Tá Tô comentando lá, ó Tripei no Facebook Saí de Adriana Amaral Entrei em Adriana Em Angelina Angelina E vamos lá É porque não era pra permanecer na Andriana Amaral Pra ser da Angelina, né? Angelina Tem que ser Angelina, né? Tem que ser Angelina Vai bloquear na China Que a gente resolve Olha que lindo Esse também De manga comprida R$35,00 apenas E esse de oncinha Vem buscar que é promoção Acaba rápido Agora tem calça Calça bombástica Viscose Viscose De R$65,00 por R$35,00 Mas qual é o tamanho? É grande G3 Olha o tamanho G2, G3 A gente tem Viscose Com faixazinha na cintura Mostra aqui, Natália Cores diversas Olha a faixazinha aqui Faixa De R$65,00 por R$35,00 Manda ver, Natália Várias estopas lindas Pra você arrasar G1, G2, G3 Olha que lindo Enquanto durarem os estoques Por favor, corre Corre que ainda temos Vem Olha que lindo Espetáculo, gente Pra vocês ficarem lindas Arrasar aí Tem pantacu também Tem pantacu Tem, vai mostrar pantacu já 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 Olha que espetáculo Pantacu As calças estão de R$65,00 por R$35,00 Pantacu de R$50,00 por R$25,00 Olha, pantacu Essa estampa Essa Gente, super queima de estoque Inangelina Itaboraí Compartilha aí Você que pode Calça pantacu viscose Várias estampas Lindas Vem pra cá Você bota uma blusinha social Fica um espetáculo Pô, a cota na moda, hein Calça pantacu viscolaicra De R$75,00 por R$40,00 Uh, muito barato Muito barato Muito barato Vem buscar a sua Olha que lindo Espetáculo Vem pra cá Enquanto durar os estoques Vem pra Angelina Nessa segunda Nessa terça Vem, vem, vem Enquanto durar os estoques Vem pra cá Vem, vamos lá Michelin Vamos lá Vamos lá Nossa, olha De R$65,00 por R$55,00 Uh, muito boa Linda Mas isso é bordada, tá É bordadinha Linda R$65,00 por R$55,00 Estica R$85,00 por R$45,00 Sensacional Isso aqui tipo num colete De R$130,00 por R$65,00 R$65,00 Veste até o tamanho R$54,00 Então G4, tá bom R$130,00 por R$65,00 Isso Tá bom Ainda tem umas espessas Aqui pra você Você vem buscar Isso Parcelamos no cartão, tá Duas vezes, três vezes Sem juros Quatro, né Michelin É, tem quatro É, tem quatro É, tem quatro É, tem problema R$85,00 por R$45,00 E esse aqui de R$100,00 Por R$50,00 Pronto Tudo Quase tudo Pela metade do preço Tá, tô mostrando aqui O que eu ainda tenho Da promoção Tá, enquanto durar o estoque Corre, corre Pega aquele cartão abençoado Vem dividir Tá, corre Blusinha ciganinha De R$45,00 por R$25,00 Olha que linda Mangafler Mangafler Tá, de viscose Tá bom Isso R$25,00 apenas Olha que linda Isso Várias estampas Olha Que linda Mais estampas Tá, e quanto durar o estoque, meninas Olha essa grandona Olha essa grandona de viscose Também que linda Vesca até R$56,00 Tá Essa está R$25,00 também Olha que linda Olha que linda Olha várias Agora é de R$15,00 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 De R$35,00 por R$15,00 R$15,00 Amarradinha na frente Angelina Angelina Pulsar Itamoraí Desce na esquina da Ricarda Eletro Vem Vira a primeira esquerda E vem em direção ao Shopping Carla Vai passar onde? Na nossa porta Pronto, vem Vamos lá Continua R$15,00 Olha Vários modelinhos Tudo de viscose, meninas R$15,00 apenas Vem buscar a sua Vem pra Angelina, gente Tô mostrando o que tem aqui de promoção, gente Olha que delícia Aí você que pode Compartilha o vídeo Tira a Angelina desse bloqueio Você que ama Você que é gordinha E sabe a dificuldade de encontrar roupa Tira a gente desse bloqueio Vai aí Compartilha E depois assiste de novo Não esquece Deus é cima de todas as coisas Sorria Que a energia muda ao seu redor Nem tudo é fácil pra mim, gente Tem noção? Nem tudo é fácil pra mim Vocês não tem noção do que eu passo Mas eu tô aqui pra dizer pra vocês Que tudo a gente pode Tudo a gente pode Quando a gente crê no Deus Todo-Poderoso Jesus Cristo já levou nossas dores Então creia Creia E anda em direção Aquilo que você quer Fala com Ele Entra no seu quarto Só Ele e você Entra e vai nessa direção Naquilo que você quer conquistar Porque Deus é contigo Se for Olha só como é que você sabe Se você tá errado Se Jesus voltar Agora Na sua frente Você vai ter vergonha do que você tá fazendo? Se não vai ter Minha filha Segue em frente Tá? E outra Levanta Levanta Força Coragem Força Coragem Foco Força E fé Vai em frente Vamos lá minha filha Vamos lá Que eu tô te nindo Olha Maravilha Isso é bom Isso é bom Calça leve 35 reais apenas Fiquei me segura Uh Dia 2 e dia 3 Tá menina Calça leve Quanto? 35 reais 35 apenas De 55 baixamos pra 35 Calça jeans De 110 por 55 reais Só esse modelo Só esse modelinho Tá meninas Tá? Tai dai Isso Tem essa daqui De 100 por 40 Esse aqui é tamanho pequeno Só tem essa peça Deixa eu ver o tamanho 44 44? Isso 30 reais De 100 por 30 Você que veste 44 Corre Vamos cá Essa daqui é de 100 por 40 Tá? Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem Como é grande Uhum Olha De 100 por 40 Maravilhosa Essa outra também De 100 por 40 Se re Olha Olha Tá? Espetáculo de calça Eita, Lelê Já com a bunda estampada Arrasar aí os eventos Uhum Tem essa outra aqui também De 100 por 40 Esse aqui tem elástico Tá? Tamanho grande também Venha Saia longa Eu quero até uma promoção Saia longa De 100 por 40 reais Mulher grande, hein? Essa é pra mulher grande Grande Tá? Bem grande Bem grande E tem essa de onça também Por 100 De 100 por 40 De 100 por 40 Pra mulher grande Saia Uhum Pra você arrasar Isso Vem pra cá Vai ficar linda Eu não tive uma ideia Pode até botar aqui Ó Pá Jogou no cinto Feito de vestido Feito de vestido Uhum Que arraso Uhum Olha que espetáculo Uhum Uhum Eu tô chato Antes que a gente ia Lançando moda Uhum Preço de promoção ainda Vamos lá Mostra aí Blusinhas Blusinhas de magalonga 55 por 30 30 35 35 55 por 35 Vamos lá Tudo 35 reais Essa é bem grande A manga dela aqui É bem larga Você que tem problema Às vezes que o braço É bem gordinho Aqui Vem os cá Você fica pichando Um G6 Tá gente Paca tranquilo Passa Tudo 35 reais Presta uma aqui Só pra me mostrar Isso aqui é veludo Né É Vai mostrando aí Essa aqui também É O pretinho também é veludo Ó Aqui ó Quero mostrar Deixa eu mostrar aqui Um instantinho Ó Olha o tamanho aqui Do braço Tá Você que tem problema Com braço Uh Vem pra cá Tudo que veste G5 e G6 Essas brusas Tá São bem grandonas Ó As estampas que a gente Vemos A Natália mostrou a calça Agora eu vou mostrar A brusa que combina Também lá É isso Tudo isso é promoção Tudo promoção Tá Tudo pra metade 35 Isso É isso aí Mostra aí minha filha Agora uns vestidinhos Deixa eu dar mais uma mostrada Aqui no meu Vai lá Olha Com pouco dinheiro Você fica elegante Ó Ó Tá 35 reais a pênalti Eu tenho outras coisas aqui Vestido de festa Um monte de coisa Mas hoje eu tô mostrando aqui Esse vídeo de promoção Porque é o que eu fiz No sábado Me bloquearam Só Só Porque eu sou de Deus Eu não desisto Vai Janaina Mostra Janaina Vestidinho De 75 por 35 a pênalti De oncinha Olha Esse é tamanho pequeno Né É É um GGG Mais ou menos Né Esse é tamanho Ui pisei Desculpa Esse vai até o 58 Deixa eu pegar um Esse vai 58 Deixa eu botar Vai mostrando aí Tá Esse daí tá prequinho bom 30 reais apenas Ciganinha De 100 por 50 Esse daqui De 75 Ciganinha também Rodadinha tipo Cineca Esse é tamanho pequeno Né Esse é 40 Tá Esse daqui É de 110 por 50 Tamanho grande também GG De 75 por 40 Por 25 Tá menina De camiseta Por 20 reais Apenas Olha isso Esse daqui É o vestidinho Mais social Tá de 110 por 50 Tem um dele também No verde Tá Tudo promoção Promoção até cabal estoque Tá Itaboraí Pra quem não sabe É Itaboraí Tá Vem esse Esse daqui De ligar net Só chantinho Esse daqui De ligar net Tá De 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 65 por 30 Tá E tem esse daqui Que eu vou deixar Que eu faço chave de ouro Tamanho Esse daqui De 65 por 30 Também Tamanho até 60 Vem buscar o seu Olha isso O vestido Ó Olha o tamanho Tá Ele está grande em mim Tá Grande ainda Cabe Mais gente aqui Tá Esse é pra quanto De 110 Por 30 30 reais 30 reais 30 reais apenas Isso é brincadeira Olha Que lindo Tá Então assim Manga ciganinha Tá Vem pra Angelina Tem muita coisa ainda De promoção Tá Pega só Pega só esse macadinho Ali pra mim Enquanto durar os estoques Tá Então você corre Vem pra cá Antes que Acabe Eu vou mostrar aqui Aquele macaquinho Maravilhoso Que eu gosto muito Tá Lindo De 65 reais Jovem Barrado Barrado Tá Que eu ainda tenho Tá Ciganinha Mangaflé Olha Que lindo Vem buscar o seu Tá Vem buscar o seu Porque quando eu fiz o vídeo Que bloquearam Que ficou tudo preto Eu tava vestido com aquele macaquinho Ali Arrasei Tá Vem pra Angelina Rua Genoa de Abreu 137 Você desce aqui Você vem de São Gonçalo Passa ali Vai passar a Casa Bahia Aí depois Na esquina da Ricardo Aleto Tem um sinal Para no sinal E vira A esquerda Desce a esquerda E depois vira Primeira rua esquerda também É Tá Aquele vestidinho ciganinha Ciganinha De 38 Veste até 54 Olha Barrado Fantástico esse Lindo De viscose Olha que lindo Olha que show Tem um cadacinho Tem um cadacinho É isso aí Tá Olha o pretinho básico Um espetáculo 38 reais 38 Isso aí 38 reais Veste até 54 Vem buscar Você que ama a Angelina Compartilha os vídeos Agradeço a todos vocês Pela audiência Estamos aqui Para fazer o melhor Para vocês Nem sempre Dá vontade de terminar lá Eu tô aqui se empolga Com a quantidade de gente Que tá assistindo Então assim A gente tenta fazer o melhor Nem sempre Agrade a todos Mas a gente busca Fazer o melhor Não esquece Amar a Deus Sobre todas as coisas E a si mesmo Amar o teu próximo Como a ti mesmo Deus já mandou você Amar o próximo Que é praticar boas ações Para você colher lá na frente Bons frutos E amar A ti mesmo Tem dois mandamentos Embutidos aí Pensa 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 coisas boas Muda o que tá ao seu redor A energia que tá ao seu redor Para lá na frente Você colher bons frutos Tá Vamos despedindo aqui Natália dá só uma chegadinha Vamos despedindo aqui Obrigada a todos Beijo Beijo A cliente que pediu aí De fuzos Beijo Todos que compartilham E pra todos vocês também Estamos aguardando Estamos aqui fazendo o melhor Pra você Beijo Vem pra gente Vem pra cá Vem pra cá